Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Ceará, Esporte, duelam na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, na Arena Castelão, pela primeira partida da grande final da Copa do Nordeste 2023. E na segunda-feira 16, a CBF definiu quem serão os responsáveis por comandar a arbitragem da decisão mais importante do calendário do primeiro semestre do futebol nacional. Trata-se do Potiguar, Caio Máquez Augusto Vieira, árbitro de 40 anos, do quadro da CBF. A decisão pela taça será o quinto jogo que Caio Máquez apita no Nordestão. Neste recorte pelo Sertame Regional de 2023, o Potiguar foi o árbitro principal nas vitórias do Ceará por 3x1, sobre o Sergipe, e do Esporte por 2x0, diante do Náutico. O último trabalho do árbitro, foi na partida entre Mirasol, e Chapecoense, no último sábado, vencida pelos paulistas por 1x0, na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. Na partida o Potiguar atuou como o árbitro do VAR. Na final do Nordestão, Caio Máquez será auxiliado por Luiz Carlos de França Costa e Jean Márcio dos Santos. A cabine do VAR será comandada por José Ricardo Vasconcelos Laranjeira. E aí galera rubro-negra, gostaram da escolha da CBF para o comando da arbitragem da primeira partida da grande final da Copa do Nordeste? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso canal. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo! Até a próxima!